O processo em si de uma barragem faz com que você tenha inimigos, às vezes, até bem próximos a você. A questão do teu próprio colega, o próprio agricultor, que poderia ser teu parceiro na luta toda, ele de repente se transforma no maior inimigo. Nunca lutem sozinhos, porque sozinhos é bem mais fácil de convencer vocês. Tipo assim, eles acham que se eles negociarem sozinhos, eles vão resolver o problema deles. Só que essas pessoas não têm o entendimento que se a negociação for coletiva, o resultado poderia ser outro. Uma das formas de viabilizar a barragem, sem que se faça nada para a população, é fazer a gente se desorganizar. Ou seja, brigar entre nós. Enquanto isso, eles constroem a barragem sem problema. A inimizade que eles criavam era alguém que botava na cabeça, dizendo, ó, fulano vai fazer o preço da tua propriedade, fulano lá vai quer decidir por você, aquela história toda. Isso realmente é uma coisa muito negativa que a empresa cria muito. Vários amigos, né, que a gente tinha, hoje não são amigos mais, porque a empresa chega e divide. A questão, por exemplo, assim, de perseguição de liderança, de desmobilização, isso é uma coisa que houve antes, durante e continua acontecendo. A ponto assim, de covardemente, à noite, os caras picharam de bala a casa do companheiro Zé Alves, com quatro crianças dentro de casa e a esposa dele, detonaram todas as portas deles e, por sorte, não mataram o companheiro. Tive que ficar alguns dias dormindo fora de casa, escondido, como se o bandido fosse nós. Eu fui ameaçada pela empresa e isso eu faço questão de contar, que tomara que um dia eles vejam eu falando isso para o mundo. Muito atingido também é cooptado pela própria empresa, as próprias autoridades do município são cooptadas. 99% dos políticos lá, eles ficam assim, sabe, falando mal do movimento. Inclusive tem muitos vereadores, tem muitos religiosos, tem muitos sindicatos e tem muitos prefeitos que inocentemente entram nessa conversa pelo fato de não estudar e não enxergar um pouco mais longe sobre esse problema. Muitos ficavam do lado da empresa, do lado do fórum de prefeito, achando que porque eles tinham dinheiro, eles usavam gravatinha, eles iam conseguir levar o pessoal junto. Não. O único instrumento que os atingidos têm para brigar com as empresas é o MAP. O MAP é um grupo organizado, é povo organizado, é massa na rua e é o que eles têm medo. Eu só fui acreditar que isso daria certo a partir do momento que nós chegávamos embaixo de um aluno aí, 300, 400 famílias, e que as empresas se preocupavam. Eles mandavam selecionar um pessoal lá, tipo 4, 5, para ir negociar. Porque eles de multidão, eles tinham medo. Eles só conseguiam enrolar de um por um. Ali eu percebi que nós íamos conquistar o que nós quisesse. Aí foi o momento que eu senti firmeza, que essa bandeira eu quero levantar até o final da minha vida. Quero dar uma sequência para os meus filhos, se eu tiver neto, quero dar uma sequência para os meus netos e assim por diante. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais não conseguimos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nosso direito só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nosso direito só a luta faz valer. Os companheiros que tombaram no caminho, serão lembrados sempre pela estrada fora. Nossa vingança é ocupar o latifúndio, já preparando o dia da grande vitória. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais não conseguimos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nosso direito só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nosso direito só a luta faz valer. Para iniciar a luta foi preciso que os atingidos se acordassem e começassem de fato a se tornar sujeito da história. Por curiosidade, um dia eu fui no canteiro de obra, eu vi que as mulheres atravessavam o rio para ir desligar a máquina, a briga já estava indo longe. Hoje, eu disse assim, mas meu Deus do céu, se elas estão sendo fortes nessa hora, por que não vão longe? Antes aqui eram só duas famílias reconhecidas por reassentamento. Mas como nós ocupamos o canteiro de obra em 2001, a empresa reconheceu que havia mesmo muitos problemas. Nós já temos lá na região três barragens, onde o pessoal está resistindo e não deixaram construir as barragens. Quando isso bater na cabeça de um milhão de pessoas que já perderam o que tinham em função da construção da barragem, e 850 mil que estão ameaçados a perder, quando esse um milhão e 850 mil pessoas sentirem, que verem esse sentimento, eu diria que as barragens não vão mais ser construídas, pelo menos para servir meia dúzia de capitalistas, exploradores, países que não têm nada a ver com a fome, a miséria e os problemas do nosso povo brasileiro. A gente vai lutar com toda a força para expulsar essas grandes empresas daqui do Brasil, que vêm surrupiar a riqueza que o povo produz. O Brasil é nosso, nós vamos mandar nessa pátria, custa o que custa. O povo unido jamais será vencido, o povo unido jamais será vencido. Vamos para a vida, vamos para a morte, é o Brasil. A gente construiu um jeito de se organizar, que foi organizando os grupos de base, grupo de 5 a 10 famílias nas comunidades ribeirinas, comunidades atingidas. Esses grupos, então, foram formados por proximidade, por afinidade das famílias, com mais facilidade de se reunir, elas foram se reunindo e foram construindo cada grupo, cada comunidade, cada município, seu jeito de se organizar. Cada grupo tem um coordenador ou uma coordenadora. O grupo está sempre atualizado e traz essa informação. Nem, por exemplo, essa semana, desde que a gente se reuniu, alguém tem alguma informação nova da empresa, alguma coisa, a ITS procurou alguém? O grupo discute, avalia, faz isso por escrito, escreve, né? Escreve o que foi discutido e as decisões, e daí volta, a gente reúne de novo, discute novamente. Eu, a minha ideia, eu deram pegar, reunir meus companheiros e ir lá, né? Porque é o jeito mais simples. Conversando frente a frente, não tem como eles dizerem não, né? Eu acho que hoje, nessa reunião, a gente já podia deixar definido, definido uma data pra gente ver como é que a gente vai fazer com esse caso aí, que a ITS não procurou nós, prometeu e não procurou. A gente vai acercar eles, o que nós vamos fazer? Nós temos que arrumar o nosso braço um no outro e seguir a luta, que é importante procurar o nosso ideal, cada um procurar o seu ideal. Porque o marido delas foram pra luta e conseguiram. Os homens que muitas vezes deixam as mulheres em casa, começaram a levar mais as mulheres, porque assim, ó, a senhora tem que mostrar o nosso poder. E que nós somos atichistas, nós estamos sofrendo, nós temos que lutar. Nós estamos entregando a nossa riqueira, nós estamos dando de uma beijada. Então nós vamos fornecer já por isso e dizer, é assim, meus amigos. Porque nós não pedimos eles em fazer barra da nossa terra. Aí, quando é preciso também, a gente reúne todos os agricultores, os agricultores que estão organizados, num grande assembleião, né? E aí se divide pra fazer os debates que têm que ser feitos por grupo, volta. E isso faz com que o agricultor se sinta parte da organização, faz com que ele se sinta animado pra participar e pra dar sua opinião e ajudar a construir o movimento. Começamos com uma comissãozinha lá no Vaprunduva e depois comecemos a avançar em outros municípios, né? E em todos os municípios também, nosso. E aí conseguimos conscientizar o povo, né? E visitar também outras regiões do Brasil, onde se teve barragem. Pra gente ter uma base, mais ou menos, o que que é isso, né? Se um atingido do Ceará levar uma pedrada no dedo do pé, dói pra mim aqui que mora no Paraná, dói pra quem mora no Rio Grande do Sul. Da mesma forma, um atingido do Rio Grande do Sul sofrer qualquer tipo de injustiça, um atingido do Pará sente a dor por ele. Isso significa que nós estamos criando no Brasil, né? Uma consciência de classe de atingidos por barragem. Depois que a gente teve o conhecimento do problema, que é através do MAB, que incentivou o pessoal, que nós conseguimos indeferir o primeiro projeto. E nós temos fé em Deus que quantos projetos virem, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai indeferir. Porque nós não queremos barragem aqui na nossa região, desse município, de Guaraciaba pra baixo, de Ponte Nova pra cima, nós não queremos em lugar nenhum. Nós temos fé em Deus que não vai acontecer, que nós não vamos arredar o pé. A gente está sempre fazendo manifestação, sempre fazendo protesto, caminhada. Já fomos muitas vezes em diversos lugares, em outros lugares de barragem que devem construindo. E é desse jeito, é por aí que a gente vai seguindo. No movimento, o que nós temos trabalhado, e acho que cada pessoa deveria pensar assim, de que o problema da barragem é um problema de todos, e não é um problema de um ou de outro. Toda a diferença que existe entre nós, que são problemas menores, tem que ser superado. O problema, nós não vamos resolver o problema geral, sem ter uma luta grande, que é uma luta nacional e internacional, organizada, com projeto, com o povo conhecendo, lutando, informado, com o nosso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto